É o seguinte, o hino mortal está por aí, tirando alguns sons E ao dar um negócio, sempre naquela luta, anarquista Tirando a bandeira A morrer pelas cores que vamos, só que é um soldado Ararrado, há um tirano Ei, vamos soldado, vamos Vamos soldado, vamos soldado Vamos soldado, vamos soldado, vamos soldado Vamos soldado, vamos soldado E o saco de batalha é bombeiro matado Volta aos homens poderosos O que você é mais brilhado das forças Quando o ser limite deve acabar Combinamos você a morrer da miséria Ei, vamos soldado, vamos soldado E o saco de batalha é bombeiro matar E o saco de batalha é bombeiro matar Brasil 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 Ao seguir, aos nacionalistas Brasil E o saco de batalha é bombeiro matar 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 E o saco de batalha é bombeiro matar